Olá, você aqui que acompanha o canal, eu vim com o tema hoje, vou encontrar um novo amor? Então você aí que quer deixar o passado pra trás, encontrar um novo amor, tá bom? Tem um recomeço aí na sua vida, vamos fazer uma tiragem hoje? Vou encontrar um novo amor? Então vamos ver aqui, tá? Vamos ver se você vai encontrar um novo amor, sua vida amorosa como que vai ficar. Então vamos lá. Vou encontrar um novo amor, vamos ver. Montinho 1, montinho 2, tá bom? Então vamos lá com o montinho 1, vamos ver se você vai encontrar um novo amor, como vai ficar sua vida amorosa. Veja que na sua vida amorosa você já sofreu muito, teve traição, obsessão, ciúmes, né? Com uma pessoa. Mas essa pessoa aí, ela tá pensando muito em você, tá bom? Esses tempos agora. Eu vejo aí que você está distanciado dessa pessoa, né? Que te traiu, foi obsessivo, teve traição. Mas eu vejo essa pessoa retomando pra sua vida, tá? Retomando, querendo voltar nesse relacionamento. Eu vejo aqui uma pessoa do passado voltando, tá? Mas aí é você que tem que fazer a sua escolha, tá bom? Eu não vejo aqui um novo amor. Eu vejo uma pessoa do passado retomando pra sua vida. Essa pessoa agora está pensando muito em você, tá? Essa pessoa já houve traição nesse relacionamento. Já teve muita obsessão, muitos ciúmes, né? Eu vejo essa pessoa aí pensando agora em você de novo. E retomando aí pra seus caminhos, pra sua vida. Então, não é um novo amor, tá? Que vai voltar aí pro seu caminho. É uma pessoa do passado que tá retomando aí pra sua vida, tá bom? Pra quem escolheu aqui o montinho 1. É uma pessoa do passado. Aí cabe a você, né? Fazer a sua escolha. Se você quer ou você não, né? Vamos lá, agora o montinho 2. Vou encontrar um novo amor. Sim, vai encontrar um novo amor, tá? Essa pessoa aí vai querer estabilidade com você. Vai querer aí ter um relacionamento sério. Você vai conhecer essa pessoa. Não vai demorar muito, tá? Vai conhecer essa pessoa. Vai ter um relacionamento sério. Vai tipo assim, um relacionamento que vai progredir pra um noivado. Através, um casamento, tá bom? Então, veja aqui que vai ser assim, uma paixão muito louca que vocês dois vão ter. Essa pessoa aí, ela vai querer um recomeço na vida dela. Eu acho que ela está vindo aqui de um relacionamento, tá bom? Tá vendo aqui que ela está querendo um recomeço na vida dela. Ela sofreu muito. Ela está saindo de um relacionamento, tá? E vai conhecer você. Então, veja aqui, sim, você vai encontrar um amor que vai te trazer muita felicidade. Vai ser paixão mesmo. Vai querer relacionamento sério. E não vai demorar, tá bom? Pra isso acontecer. Veja aqui que você que escolheu um montinho dois, vai encontrar sim essa paixão. E vai deixar você feliz, tá bom? Vamos se inscrever aqui no canal, tá? Deixar o like aqui pra ajudar pra poder fazer mais vídeo pra vocês, né? Então, vamos lá? Deixar o like.